Puta que pariu, mano, é incrível, é o ligar a câmera começa a passar carro do ovo na rua, carro dos churros, caminhão, criança chorando, cachorro latindo, é só ligar a porra da câmera. 9 jogos sem perder, 5 vitórias consecutivas, time fixo no G4, apenas a 2 pontinhos da liderança, um elenco muito recheado e um bom clima no vestiário. Pois é rapaziada, o vídeo de hoje promete, então toca a vinheta. Fala galera que acompanha o Três Cores, começando mais um vídeo aqui pra vocês e hoje vamos falar sobre muitas coisas. A vitória sobre ontem contra o Atlético Paranaense lá no Tapetinho, vamos falar sobre a permanência do Thiago Volpi, sobre Fábio Sormani, sobre o bom momento do São Paulo e outras coisas. Então velho, já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito, chegamos recentemente a 45 mil inscritos, continuamos com a meta e o rumo aos 50k, beleza? Então não tem erro velho, deixa o like no vídeo aí, se inscreva aqui embaixo no canal se você não for inscrito e assim você me ajuda demais, velho, ajuda demais. Ontem o São Paulo foi até Curitiba enfrentar o Atlético Tapetinho Paranaense, um time que quer ser grande, se acha grande, acha que tá no meio ali dos paulistas, dos cariocas, mas não passa de um timinho. Na minha opinião o Atlético Paranaense sempre vai ser um timinho, que porventura não fechou com a Globo, o único time entre os 20 da Série A que não fechou com a Globo, fechou exclusivamente com a TNT barra Esporte Interativo. Aí já que o São Paulo não tem contrato com o Esporte Interativo e a Globo já tinha transmitido 3 jogos no final de semana, o jogo foi diretamente no rádio, não teve transmissão velho. O Campeonato Brasileiro de 2019, em pleno século XXI velho, em pleno a era digital, não teve sequer uma transmissão mano, é até difícil acreditar. Eu vou ser bem sincero velho, eu, Matheus Salles, não tenho emocional nem psicológico pra acompanhar mais um jogo por rádio nesse Campeonato Brasileiro mano, não dá. Eu não tenho emocional e psicológico pra isso, a cada tiro de meta é um infarto diferente. Bom, eu não vi o jogo, você provavelmente também não, a não ser que você tenha ido na porra do estádio né. Eu acredito nos na A2, óbvio, então dá pra acreditar que o São Paulo jogou bem, que o São Paulo fez uma boa partida, tanto ofensivamente quanto defensivamente. E teve alguns destaques, como o Igor Vinícius, que não jogava há muito tempo, o Anderson Martins, que não jogava há muito tempo, e o Vitor Bueno, que fez mais uma vez gol pelo São Paulo, o moleque tá se entrosando cada vez mais nesse time. O São Paulo teve pro jogo passado 6 destaques mano, Everton, Pato, Hernanes, Pablo, Bruno Alves e Toró. E ganhou fora de casa e vende 5 vitórias consecutivas. Eu acho que isso mostra um pouquinho da força do elenco de São Paulo né. Já são 5 vitórias nos últimos 9 jogos mano, 5 vitórias consecutivas. Desde 2011, São Paulo não fazia 15 pontos em 5 jogos. O São Paulo está fixamente no G4, até esse momento, e está 2 pontos da liderança mano. Ou seja, não é algo impossível e é claro que a gente sonha e é claro que a gente já está iludido. Tivemos também essa semana o porra do Fábio Sormani da Fox Sports falando que o campeonato está armado pro São Paulo. Ou seja, você que tá ajudando o São Paulino, já comemora, o São Paulo é campeão brasileiro de 2019. Por quê? Porque o Fábio Sormani da Fox Sports falou, então se ele falou né mano, tá falado. Não dá pra acreditar que ele falou uma porra dessa. Mano, se eu for listar aqui, erros de arbitragem contra o São Paulo, no Brasileirão, no Campeonato Paulista só de 2019, e pegada nos últimos anos, vai um vídeo inteiro sobre isso, uma hora, só de vídeo de erros de arbitragem contra o São Paulo. Não tô justificando o erro de arbitragem contra o Ceará. Eu, Matheus Salles, aqui se fosse o juizão, teria realizado no VAR e sim, eu teria dado pênalti contra o Ceará pros caras mano. Mas acontece, quem não se lembra do Pato tomando uma troncada né mano, nossa, sendo agredido no mundo vir contra o Flamengo, e o cara nem levou o cartão. Melhor, naquele lance do Pato, nem foi falta. Quem não se lembra do lance irregular entre Atlético Mineiro 1 e São Paulo 1, aonde todo mundo sabe que desvio não tira impedimento. O zagueiro de São Paulo furou a bola, o cara revisou no VAR e deu o gol legal pro Atlético Mineiro. Mano, aquele dia eu fiquei louco velho. Sem contar na final do Campeonato Paulista, quando numa bola espirrada, o Everton Felipe tomou uma bicula na cara e nem falta o juizão deu. Nem falta o juizão deu. Então ou seja, se a gente for ficar justificando erros aqui, contra e próprio São Paulo, mano, o vídeo vai ser longo. Estão dizendo por aí que o Ceará recorreu ao STJD pra remarcar a partida. Mano, se for pra remarcar, remarque, porque assim o São Paulo cresce na tabela com mais saldo de gols. Pode vir que o Dani dessa vez não vai guardar um não, mano, vai guardar logo três. Thiago Volpi em definitivo, né. O São Paulo trouxe nessa temporada Hernanes, Pato, Dani Alves, Juan Fran, e tá meio assim de pagar 20 milhões de reais pro Thiago Volpi. Mas só um recado aqui, mano. Se for preciso, eu, eu já abro uma vaquinha aqui no meu canal, mano. O São Paulo tem que contratar o Thiago Volpi, pelo amor de Deus. Aonde eu ouvi o jogo ontem, foi na Rádio Globo, a narração fantástica do Oscar Ulisses, na minha opinião o melhor narrador aí, que temos atualmente no futebol brasileiro, nas rádios, falou o nome do Thiago Volpi umas 30 vezes, umas 30, em saída de bola, em defesa. Então, mano, Thiago Volpi, minha irmã é sua, velho. Não importa o investimento, velho. Tem que trazer, tem que contratar, é o melhor goleiro pós-Gero Sele, beleza? Mano, antes da gente acabar aqui, eu tenho duas coisas muito importantes pra falar relacionadas a próximos vídeos, beleza? Amanhã sai no canal uma entrevista com páginas e torcedores do Tottenham. Diretamente da Inglaterra, é, uma ou três coisas, tá aí, ó, de forma internacional. Por quê? Porque, mais uma vez, teve convocação na seleção brasileira e Lucas Moura não foi chamado. Essa semana aí, o Tottenham tava jogando contra o City, o Lucas entrou no segundo tempo, em 19 segundos, fez o gol, que evitou a derrota pro City, mano. Ou seja, o jogo acabou Tottenham 2, Manchester City também 2. E nos comentários de páginas, quando questionada a convocação ou não convocação do Lucas, se o Lucas, se o Tite é injusto com o Lucas ou não, tem muitos comentários e há controvérsias. Alguns falam que o Lucas é um puta cara injustiçado, que o Tite é clubista, e outros falam que o Lucas é cara do segundo tempo, que o Lucas não é tudo isso, que o Lucas só fez três gols na temporada passada. E eu, o Matheus Salles, me incomodei. Falei, caralho, mano, como a gente vai saber a opinião de quem acompanha de perto, já que a gente não vê nada disso na mídia. Falei, quer saber, mano, eu vou entrevistar os malucos. Entrei em contato com páginas e torcedores do Tottenham Hotspur, da Inglaterra, e perguntei pra eles o que eles achavam do Lucas, qual o grau de importância que o Lucas tem pra eles. E se eles não achavam estranho a não convocação do Lucas para a sua seleção nacional, confiram amanhã no canal, amanhã eu solto pra vocês, e vejam a opinião dos caras, né, mano. Será que o Lucas pra eles tem um certo grau de importância, ou será que pra eles é só mais um jogador? E a outra coisa é que sábado sai no canal o segundo Três Cores Responde. Lá em agosto, setembro de 2018, eu trouxe o primeiro Três Cores Responde, que era respondendo comentários de vocês. E lá eu tinha falado que eu ia trazer as próximas perguntas dos comentários dos vídeos. Porém faz muito tempo, mano. Então, no vídeo de hoje e no vídeo de amanhã, que é sexta-feira, eu vou abrir os comentários aqui do YouTube pra vocês mandarem as suas perguntas e também ir lá no Instagram. Então, se você quer mandar a sua pergunta para ser respondida no vídeo de sábado, no Três Cores Responde 2, comente aqui embaixo com a hashtag Três Cores Responde, deixa a sua pergunta, eu vou tentar responder as melhores no vídeo de sábado, beleza? Ah, mano, e lá no Instagram é muito mais fácil de ouvir alguma coisa. Então, se você quer mandar alguma pergunta fixa, uma pergunta que se fala, mano, vai impactar, me manda lá no direct do Insta, mano, o link tá aqui na descrição. O resto vocês já sabem, né? Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito, todas as redes sociais pessoais do canal estão na descrição. E é só isso. Muito obrigado pelo seu acesso e até o próximo vídeo. Demorou? Valeu!